Com a média 2389, voques 9, hija de la margarida da Matarazzo, criador e expositor, Jaime Bonjardim, da manha-feira Matarazzo, Tamparo, São Paulo, tomador, edito de noites, 20, Daniel Vagos de Marim Teixeira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 São Paulo, no dia em dia, Daniel Fani, Sainte e Siga. São duas horas no partilho. São Paulo, Sainte e Sainte. 3. 2. 3. 4. 5. 3. 5. 6. 10. 1. 20. 21. Boa noite. Boa noite. Ambas penalizadas com menos um ponto de placar. Notas do box 9, a égua colorada. Notas do box 25, a colorada braga dada. 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 é o Box 9, Irra de la Margarida da Matarazzo, está autorizado. O Box 9, Irra de la Margarida da Matarazzo, está autorizado. O Box 9, Irra de la Margarida da Matarazzo, está autorizado. O Box 9, Irra de la Margarida da Matarazzo, está autorizado. Obrigada por antecipação ao comandor. Notas do box 9, a colorada que correu pelo lado direito do tubo. Notas do box 40, a colorada que correu pelo lado esquerdo do tubo. Ambas penalizadas com menos um ponto de placar. Notas do box 9, a hija de la margarida da Matarazzo, a colorada que correu pelo lado esquerdo do tubo. Média 16, notas do box 40, a querência da Boa Vista, a colorada que correu pelo lado direito do tubo. Média 14,667. Concluindo então a categoria das fêmeas desse 17º bocal de ouro.